Boa noite para todos, os devotos aqui presentes, nesta janta tão bonita, eu vejo todos contentes, pisando na terra que gira, és as raias da lua crescente, de joelhos pelo chão, é coisa que me comove, pois num leito de hospital, curado pela Covid-19, pois chegamos em sua casa, os foguetes até explodem, amizade, ao meu amigo Diego, eu falo para você assim, a amizade é muito linda, estamos juntos no mesmo caminho, mas está no meu coração, a nossa amizade sem fim, a nossa amizade sem fim, Perante esta bandeira, suas lágrimas caindo, nesta hora verdadeira, Pois eu sei que é de felicidade, perante sua família inteira, perante sua família inteira, Nesta hora falo para vocês, segurando o nosso honor, devotos de santos reis, admiro o povo de Minas Gerais, todos um só de uma vez, assim como as nuvens façam, nós passamos por aqui, esta companhia linda, sempre deixa a saudade na hora que partir, pois a gente sempre volta, se acaso Deus permitir, A história que é a que vou narrar, é caso real e profano, sobre a Covid-19, vírus cruel, desumano, com muitas vidas ceifadas, em dois mil e vinte e um ano, este desastre, desse vírus tirano, meu amigo Pai Machão, a vida mansa transcorria, um futuro bem programado, com um presente de alegria, pois começava a colher, o que fez por florescer, tudo que plantou um dia, não entanto que o destino, modifica seu traçado, e o cadastro e o ruir, e o presente destroçado, o caos chegam de repente, deixando o povo impotente, e o mundo inteiro abalado, a prepotência do homem, vai além do que se imagina, como este vírus mutante, vindo de um país da China, que se espalham pelo ar, causando morte repentina, o mundo inteiro orava, e de joelhos implorava, pedindo a proteção divina, vírus que levou o terror, nas ondas frias dos ventos, nos quatro cantos da terra, semeldo orilamento, porém nem mesmo aproveita, os cientes, estás atentos, depurando as substâncias, lidando com experimentos, puderam interromper, nem tampouco reverter, pois em placa fez tormentos, vimos ao redor do mundo, entre os mais atingidos, Itália, França e Espanha, Índia com seus coloridos, e nesta terrível façanha, Reino Unido e Alemanha, Brasil e Estados Unidos, ao berço da humanidade, trouxe efeitos letais, espalhou-se velozmente, nos meses iniciais, causando total agonia, tornando-se pandemia, de proporções mundiais, porém o que todos temiam, acontecem afinal, te levando gravemente, ao leitudo de um hospital, pela vidra a saceria, cena de um filme real, trazendo ao seu pulmão, os mais terríveis fatores, causando transtorno e traumas, ainda nos devastadores, confinado enfrentou, os mais tremendo os horrores, vendo seu tempo ruim, seus sonhos se destruir, no esceno de dores, e a sua esposa, levando os pensamentos seus, rodando ao pai eterno, pedindo ao rei dos judeus, vendo seu mundo cair, temendo não resistir, a triste hora do adeus, e fazendo seu pedido, sobre a bandeira foi aceita, as obras santas de Deus, a grandiosa e perfeita, e trouxe a cura, e também a libertação, e para fazer esta promessa, os seus joelhos trazem no chão, o pai eterno traz a benção, dentro do seu coração, dentro do seu coração, verandia a santos reis, parece um jardim de flores, onde as flores são vocês, eu vou parando por aqui, meu amigo pai baixão, sua promessa está entregue, no reino da salvação, vou pedir a permissão a Deus, pode levantar do chão, pode levantar do chão, contei o verdadeiro caldo, nesta promessa tão bonita, peço maior explosão de aplausos! e aí a